Paparazzo Rubro Negro é um oferecimento Zico Artbeer Legos Containers, Loja do Flamengo Online, Espaço Rubro Negro Utilize o cupom PAPA e se inscreva no canal Fala galera, saudações Rubro Negras, isso aqui, aqui ó, é Flamengo Muito bem-vindo, você que chega aí no canal, se inscreve aí, aciona a notificação no sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Então, algumas coisas aí começando a ser, estão sendo divulgadas sobre negociações no mercado da bola Algumas inclusive que o Deco havia antecipado, ele falava sobre o Dória, o zagueiro Dória O interesse do Flamengo já, que vem acontecendo já tem um tempo Ele já falou várias vezes sobre isso nas suas lives Sendo justo aí, o Deco não gosta do Dória Ele fala que tem uma lembrança muito ruim Apesar de alguns botafoguenses gostarem dele O Deco em específico, o nosso querido Deco SRN Ele acha que naquele jogo 4x0 do Flamengo na Copa do Brasil 2013 Que o Dória foi mal e ele tem uma impressão ruim do Dória Eu já acho o contrário, acho que é um bom zagueiro Apesar de eu achar aqui para trazer ele A gente tem Léo Duarte, tem Túlia Bem, não sei, tem também a questão do Maicon, de dirigentes do Flamengo que foram lá para a Turquia Será que conseguiram fechar com alguém? Tem mais um jogador aí, né? Sendo sondado também por lá, que é o Bruno Pérez Mais uma informação agora do Rafael Zarco, do Globosport.com Confirmando aquilo que a gente já trouxe também Falando que o jogador interessava sim ao Flamengo Teve sondagem, assim como o Ryan Babel, né? O jogador lá holandês do Besiktas O Bruno Pérez na Roma Então o que acontece? O Dória foi confirmado uma nova sondagem pelo VN Casagrande do Esporte Interativo O Ryan Babel, a gente trouxe aqui que tinha sido Tinha um pedido alto pelo jogador E que o Flamengo, então, tinha recuado Tem também a situação do Bruno Pérez Que a gente tinha falado para vocês que tinha ficado complicada E o Rafael Zarco falou que o Flamengo realmente parece estar desistindo do negócio Então, lembrando que o jogo, treino do Flamengo contra o Bangu É às 10 da manhã Você que está assistindo esse vídeo aqui do Paparazzo Antes do jogo, você corre lá na Flá TV Assiste ao vivo De repente vai ter alguma surpresa aí Alguma coisa interessante Se você está assistindo esse vídeo do Paparazzo Depois do jogo, treino Você também vai poder acompanhar lá na Flá TV Vai ficar lá O jogo, treino vai ficar lá Entre os vídeos publicados Com certeza você se inscreve na Flá TV também Porque é muito importante Lembrando que sócio torcedor Acompanhou esse jogo, treino hoje Contra o Bangu E vai, muito provavelmente, vai poder também trocar mil pontos do Nação No próximo jogo Que é sábado Contra o Nova Iguaçu Também no Ninho do Urubu Tá certo? Fernando Uribe Ele que vem treinando forte Já na parte física E a gente tem algumas informações sobre o Fernando Uribe Em específico O colombiano, atacante que o Flamengo contratou Lá do Toluca do México O jogador foi retirar seus documentos Foi resolver os problemas de documentação Afinal de contas, ele é colombiano Ele foi resolver os problemas de documentação Foi liberado do Flamengo nos treinos Logo do dia seguinte que ele foi apresentado Mas já está treinando Já deu entrada em tudo Lembrando que ele só pode ser inscrito Como jogador do Flamengo Após a abertura da janela No dia 16 de julho Então ele só pode ser inscrito Como jogador do Flamengo No dia 16 de julho E aí o Flamengo tem um prazo curtíssimo Coisa de 24 horas Para ele aparecer no BID Tem que correr com isso aí Ele aparecendo no BID O nome dele sendo publicado no BID O Flamengo pode utilizar o jogador Na partida contra o São Paulo No jogo aí do Flamengo O Flamengo volta a alegrar seus torcedores Os torcedores estão aguardando Esse jogo aí contra o São Paulo Que vale uma disputa pela liderança Que o São Paulo tem 4 pontos atrás do Flamengo Junto com o Atlético Mineiro E aí é um jogo de 6 pontos O Flamengo ganhando Vai abrir 7 do São Paulo E a torcida do Mengão Querendo já a possibilidade de conhecer De ver o Fernando Uribe Jogando pelo Flamengo pela primeira vez Então galera Se inscreve aí no canal Aciona a notificação no sininho Deixa aquele like maroto no vídeo Saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo